Estão na piscinha? Bom dia Está quieto para ser devolvido Opa 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 Uma sarguinha Vou mandar para o gajo crescer mais um bocadinho Vai crescer mais um bocadinho Opa 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 O que é isto? Opa 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 Olha como é que ela vem. Aqui está. Opa! Olha aqui. Fishing canine. Fishing canine. Opa! 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 O que é que temos aqui? Mais um bodeãozito. E este já é maiorzito. Vamos ver ao mar. É bom para comer mas... Não vale a pena. Opa! Opa! Olha o peixinho. A chuva. Opa! 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 Otrasolêmas, ó! Ei, Otrasolêmas, está aqui! Pia da puta! Uma é que a outra! Esta é ainda maior que a outra! Está quieto! Ainda maior que a outra! Ei, 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 ei! Um só schwer! Bye-bye!